Pois é, uma pergunta bem pertinente para haver interposição fraudulenta, há de haver dano ao erário ou não? Ou simplesmente tentei? Não precisa, o dano é presumido Pois é a pergunta é assim não causei problema nenhum, recolhi todos os tributos, ainda fiz interposição fraudulenta? A receita vai dizer que sim porque justamente como eu mencionei o dano ao erário é um negócio um pouquinho mais complexo, o que é o dano ao erário? é causar algum prejuízo para o governo então o governo teve algum prejuízo nessa operação a gente sempre, com uma visão mais prática, vai pensar, o prejuízo tem que ser financeiro, tem que ser econômico tem que ter ali um dinheiro envolvido a receita vai dizer, não, o prejuízo que você me causou é que você me impediu de saber de ter controle sobre a operação então o dano ao erário seria também esse dano de inviabilizar ou de impedir o controle da Receita Federal sobre as operações porque ela vai argumentar que comércio exterior tem relação com segurança nacional então ela quer ter o controle dessa operação o problema desse conceito é porque o dano no caso da interposição fraude lenta a fraude exige que você tenha a intenção de causar o dano se você fez tudo isso e não tem intenção nenhuma de causar o dano a gente consegue dependendo do teu contexto afastar essa acusação da Receita Federal o dano, e a gente tem muitas questões, muitas decisões no judiciário principalmente que já falam nesse sentido de que não houve um dano efetivo a gente não consegue ver que a Receita realmente saiu prejudicada porque ela conseguiria fazer esse controle de uma outra forma então não dá pra se presumir esse dano a gente afasta isso mas como que eu vou conseguir eu não posso prometer pra todo cliente que a gente vai conseguir afastar essa presunção essa conclusão prévia da Receita Federal de dano ao erário o que vai determinar isso é como você montou a tua operação como você se estrutura por isso esse é um motivo de compliance tá tanto na moda que se você tem processos bem definidos se você não chega pro teu despachante jogando documentos malucos em cima dele e depois não bate nada com o que você tem registrado aí você consegue comprovar que você não cometeu o dano que não tem um erro no registro que não tem não só um erro de recolhimento que não tem só um erro documental que não houve prejuízo nenhum a fiscalização não sofreu nenhum dano de controle aduaneiro e aí e aí Legenda Adriana Zanotto